É o ar de vossas bênçãos, assim como nós sermos homens, aqueles que é ofendido. Não deixe sair de nação, mas que vai do mal, amém. É o ar de vossas bênçãos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Muito bem. Boa tarde para todos. Obrigado. Obrigado. Aqui estamos em Santana do Caribe. Seu campeão de hoje é o Carlos Caribe, que vem de Roma. Ele é brasileiro, mas chamava como Papa Francisco de Roma. Então ele tem prazer para nós também. Ele tem prazer para nós a bênção do Papa. A palavra de encorajamento para todos nós. Aqui se encontram também os nossos bispos do Ceará. Agora vou apresentá-los. A palavra de encorajamento para todos nós. A palavra de encorajamento para todos nós. Vamos. 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 D. Xavier, Bispo de Tiagoa, e D. Vasconcelos, Bispo Auxiliar de Fortaleza, estão acabando mais cremes bispos, e ainda estão chegando, eles são mais idosos, estão andando mais devagar, mas estão chegando, estão chegando, são os bispos terrenos de Iguaduco, de Imobeiro e Bispo Auxiliar de Fortaleza, estão chegando, então, enquanto eles chegam, nós vamos continuar, porque estamos aqui, vocês são Diocese de Trata, e está paramado por todo canto da nossa Diocese, então, este é o ano do Jubileio para nós, é o ano do Jubileio e é, o ano do Jubileio para nós, pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus, Dessa jovem, menina, menina, obrigado a presença da senhora do rei, da municipal, e do ministro Adolfo, também. Está aqui, esse grande padre, é. Aqui está Dom Adalberto. Dessa juvem, eu não posso dar uma alegria. Óbvio, a quem vocês não conhecem, não posso descegar. Nenhuma alegria. Dessa juvem, Dessa juvem, Dessa juve, Dessa juve. E vem Dessa juvem, Dessa juvem, Dessa juvem, Dessa juvem, Dessa juvem. Ah, pergunto se vocês vão perguntar, ele é o autor do canto, é a obra de senhora satana que vocês falaram, como é que vocês falaram? Ah, pergunto se vocês falaram, como é que vocês falaram? Ah, pergunto se vocês falaram, como é que vocês falaram? Ah, pergunto se vocês falaram, como é que vocês falaram? Ah, pergunto se vocês falaram, como é que vocês falaram? Ah, pergunto se vocês falaram? Ah, pergunto se vocês falaram, que vocês falaram? Aplausos Aventou-me ser isso porque essa questão que eu já me citei na parte ali da cidade do Padre Cícero. Vocês sabem do Padre Cícero, não? Não, aqui não. Aplausos De José, depois do Crápio A gente já ouvia falar do Crápio porque desde os anos 70 agora não a fazia clássico, viu? Naquele tempo a gente era um pouco mais jovem não era de novo e tudo antes mas a gente estudava junto em Londres e era um período logo depois do Conselho A gente veio também com muita alegria Porque Agora a paróquia de vocês Atraem a gente Por causa Vejam que uma criança Tinha uma gestão Nesse século passado Bem recente, bem perto de nós Uma criança que entendeu o Evangelho Terentíssimo Então A gente se sente atraído Porque vê que as pessoas Olhem o Evangelho Olhem o Evangelho Vire o Evangelho E vire o convocínio para nós Se Deus quiser A gente vai ver Belinda, não só peada Mas só tem Santa, recada O fato do martírio Se for Uma coisa bem carinha A gente foi pela fé Eu ainda quero O que isso é melhor A história dela Vamos terminar No momento do livro Entrará que é Santa Depende Naturalmente do Papa A parte da congregação Marlos Santos Mas se for Ter carinho Nessa parte Do martírio Pela fé Para defender o Evangelho Como foi Provavelmente O caso dela Então Nesse caso É claro que vai Muito rápido Não tem necessidade De nem milagre Nem nada Porque O gesto foi dado A vida Pela fé E é bonito Que seja Uma criança Praticamente Uma adolescente Que é um sinal Grande para a juventude Daqui Para a juventude De toda a sociedade O Brasil e do mundo Então A nossa visita É simples Mas a gente Quer com vocês Se alegrar Eu gostaria De levar A nossa Amor Maria Com vocês E depois Acho que vai ter A oração Também Da Da nossa Querida Cultura Santa Então Nós queremos Se cariverem E dançar Pedindo Que Deus Conhece A santidade Da De Em nome do Pai Amém Fiz Do Espírito Santo Amém Pai nosso Pai do Céu Santo Ricardo Seja o nosso nome Venha a nós O nosso bem Seja feita A nossa vontade Assim na terra Como no céu O povo nosso Que cada dia Que saímos É que o pai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aquele Existente Não Não deixe Estar Envenençação As Amor Amém 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 o Filho e os Espíritos para a presidência agora se enganar como todos aqueles que sabem nós vamos desagirmos esta é a nossa poder de ser inalto nós nos aboramos louvamos e venicemos nós nos agradecemos que o Senhor é que o Senhor é livre 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 oferecendo-nos sua vida em plenar a presidência dependendo-nos sua pureza e se sofrer de nada querido-nos o que o pente Senhor, o nosso atalho alcançamos a graça de peito e se presta a nossa seta beatificada e é a glória que o Senhor é livre que os nossos adolescentes e jovens sejam vindadores que os nossos heróis e os heróis das virtudes e os heróis das virtudes amém amém o nosso pai é o nosso pai é o pai é o pai e o pai é o pai e o pai é o pai então que Deus seja louvado pela vida de Beligna e pela vida de toda a comunidade convido agora convido agora a comunidade toda e a banda ela vem para acompanhar o canto nós temos duas versões essa população que foi quem acervou isso aqui em Santana do Caribe e outra feita pela irmã Lívia e uma companhia com uma mulher engraçada em Juazeiro Belenete se encarnou ficou inspirada compõe-se e ainda começava a comentar nós já temos a música e a letra não sei se a banda conhece ainda não então vamos tratar o canto primeiro como mais popular o que nasceu aqui o exército da América do Caribe que está que está o o se o o o o o Amém. 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 A gente já vai, a gente já vai decidir. Nós queríamos dizer também o seguinte, que quando o cardeal vem de Roma, normalmente vem também com alguma missão para se preocupar, porque nós vestimos aquela roupa vermelha, que atrás vocês veem, aqui tem um significado muito forte. Nós não podemos ter o nosso pensamento, não podemos ter as nossas coisas, nós devemos viver só pelo Papa. Tudo que a gente faz é pelo Papa, porque é por Jesus Cristo. E se for preciso morrer pelo Papa, nós vamos fazer como um enigma, a gente vai dar a linha do meio. Mas a gente sabe que vocês também fazem isso. Então, quando a gente vem de lá para cá, como a gente passa, a gente traz sempre uma vez pelo Papa. E como é bonito, vem o nosso cartório no mundo inteiro. A gente lá, nós viajamos muito. Tem um mês passado, eu estava na Austrália. Ano passado, nós estivemos em Itaimã. Como já foi a África. Já fomos a América Latina em vários lugares, aqui no Brasil, o Neste dos Estados Unidos, para seguir os religiosos, os pratos, que é discursos sagrados dos religiosos. Em todo lugar, a gente deve saber sobre o Papa. E aqui, em ponto especial, justamente por causa desses cem anos da licença do contrato, da licença do contrato, e também por causa desta coroação de Nossa Senhora, que foi feita a última vez que você ainda tem, mas eu trago também para você ainda está dentro. que eu não precisava de uma universidade saber o tanto do Espírito Santo. Então, isso é um atendimento muito maior, que deixa a gente feliz e ter essa comunhão da Igreja. Onde estão os pastores? Estamos mais unidos. com o nosso Papa, e ali umidos a Jesus Cristo. Essa é a pertença da Igreja. Então, Santana do Cariri, não é de novo que eu amo, né? Santana do Cariri é um lugar onde estão os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, como nós esperamos, ficando também em Roma. E Roma, amanhã, uma coisa especial, é que tem um Papa lá, já há dois mil anos, né? É uma cidade para nós, que é uma referência, mas a mesma vida do Evangelho está aqui, em qualquer canto. E se a gente vive como viveu em mim, a gente acaba acreditando o Senhor e sendo feliz. Essa é a questão de ser feliz hoje. Eu tenho 67 anos hoje. A gente vai perceber um pregário e as coisas vão caindo. E o muito ideal que caia, a fé em Deus, o amor de Deus em nós, isso não cai nunca. Deus é sempre fiel. Isso ajuda a gente a caminhar. Então, Pai, para vocês estarem reunidos ao Pai de vocês, aos Pai de vocês, que também, na parte civil, unidos à oportunidade civil de vocês. E, você procurando viver a fé aqui, ainda mais agora, sempre mais com a bênção também, da Santa, da cidade de vocês, isto vai nos ajudando a ser um sinal de Deus, já de nossos filhos. Então, em esse sentido, nós bispos, vamos agora pedir a Deus, uma bênção para todos vocês, uma bênção para toda esta região, uma bênção também para um governo municipal que possa caminhar a bênção, servir o povo, discutir os problemas do povo, resolver as coisas que são mais necessárias para o povo, para a gente ter futuro. Eu vi com você, aqui tem muita criança, isso é mal penso no mundo. Na Europa, a gente está tendo muito pouca criança, né? E está acontecendo que, em alguns países, não tem muito medo do mundo, em geral, tem só tem pessoas idosas, e tem muito menos que nascem do que aqueles que morrem. Isso não está correto, não é louco. A vida é bonita, a criança é bonita, a vida familiar é bonita, e ser humano no símbolo. Então, nós estamos mudando com alegria, sabendo que o padre e o irmão faz isso, que nós bispos estamos procurando isso, e que vocês estão vivendo a mesma fé, aqui em São Paulo, na faculdade. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe. Benito seja o nome do Senhor. E no T resource Eu to olhei para nossos filhos. O nosso ocio está no nome e o Senhor. Que te resta, o céu e a Only. Todos os santos brismos, os santos brismos, os santos brismos, os santos brismečos e os器zes, E com toda a certeza dos grandes 그렇 64, como a nossa banda, no brilhamos 씨가 no instrumento, mais de 30 anos! Que maravilha! E também a todos vocês. Abençoe-os, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo! Amém. Dom Ramon desejaria dizer duas palavras. Eu queria dizer a vocês, meu irmão, que vocês estão no tempo de pensar da importância do que o Gabriel de Nova, a vocês aqui na simplicidade do seu lugar. Ele é índio do Santo Padre, o Papa. Ele está bem, bem do Papa. Conversa com o Papa na simplicidade da mente. Ele pode ser um porta-voz aqui na comunidade para reforçar o pedido ao Papa da verificação de Pernambuco. Ele veio visitar Pernambuco. Vai estar com ela. Vai pedir a ela que foi a causa da reativação dela. Então, que coisa boa, vocês têm um porta-voz, um mensageiro, de ter um grande valor, que é o Dom Braga para mim. É só isso que eu quero dizer. Aplausos 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 Viva! Viva São João aqui! Viva! E viva a nossa igreja! Viva! A nossa diocese semelhanha! Viva! E agora viva mais bonito, mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva! Aplausos Obrigado a todos, o meu abraço. Até que a pandemia, vocês estão lá fora, esperando vocês. É lá na rede do novo, tá bom? Então vamos fechar aí um espaço maravilhoso e corpo presente. Obrigado, um abraço. Padre Paulo, muito obrigado por essa pandemia. Aplausos 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 Hoje o mundo prega como, digamos, o culto do corpo, o culto da sexualidade como prazer. E tem esse lado também, mas só que esse lado ele tem uma ordem, né? E essa ordem é ligada, primeiro de tudo, ao amor entre o casal. Porque esse amor do casal, do homem e da mulher, isso é uma coisa da natureza, tá na natureza, né? E é uma coisa muito bonita, é uma coisa sagrada. E depois tem a grande responsabilidade pela vida, que a gente não pode brincar, né? De uma relação, de um homem e de uma mulher, pode nascer uma vida, uma vida é sagrada. Então nós temos um olhar, assim, muito, assim, bonito sobre isso. Eu acho que o que tem que ser hoje, é que nós cristãos também temos que amadurecer mais. Pra saber viver bem uma afetividade, uma sexualidade bem vivida. Se você não tem como homem coragem de olhar uma mulher com pureza, como é que você vai fazer? Se você é pai, se você é namorado, né? E assim pra mulher é a mesma coisa. Mas nós nos ajudarmos nisso. E o nosso povo brasileiro tem tanta boa vontade, eu acho que é por aí. A vinda do João Braz aqui, a Santana do Cariri, favorece de alguma forma o processo de beatificação de benigno? Olha, eu não tinha ideia. Agora eu acho que a gente, por onde passa, sempre o povo olha, o povo vem perguntar, né? Vem rezar junto, né? Vem até festar junto. E é claro que isso tem um sentido, né? E eu penso que ajudará nesse sentido também. Tá bom. Muito obrigado. Quer dizer que no fundo são duas santas que estão aqui, né? Ah, que coisa boa. Que Deus abençoe. Vem cá, vira aqui. Vem cá, vira aqui. Não tem medo de mim, não. Não tem medo de mim. Não tem medo de mim. Aí, vamos segurar assim, né? Pronto. Pronto. Aí, não é? Vê se vocês rezam uma manhinha por mim que eu vou rezar por vocês. Mas, não é? Não. Mas, não, mas eu não rezo, mãe. Foi no lado. Vamos lá. Tchau, minha gente. Olha, minha gente, então é só para dizer que a gente está vindo lá de perto do barco, para saber se estão vivendo um momento de dor, né? E perderam uma pessoa querida da família, das amizades, que é do mundo dos vaqueiros, né? Então, eu queria, se vocês aceitarem, eu queria pedir a Deus uma bênção para vocês. Pode ser? Vamos rezar uma ave maria. E depois nós vamos, então, pedir essa bênção para vocês. Para toda a vida de vocês, dos animais de vocês, parida de cada dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Beleza sois vós entre as mulheres, que ele é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orrai por nós pecadores. Agora, na hora de nossa morte, em nome do Pai, nós vamos nos deixe de morrar e nos deixe de morrer. Meu carro está aqui, para nós subirmos juntos. A gente sabe quantos anos tinha Gilson. Então, nós estamos rezando por ele e pela família dele, tá bom? E se isso também é consolação para vocês, a gente fica feliz, né? 74, 84 anos. E que Deus abençoe a todos vocês, viu? Obrigado. Espera. É o Pai, vem a casa. Vamos fechar a rua e não deixar ninguém passar. Obrigado. Tá bom aqui. Eu não vou. Olha lá. Vem demais. Sua rua não é preciosa, sua rua não é preciosa, sua rua não é preciosa. Láda, toca. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Mirella, vai pegar o cachorro. A CIDADE NO BRASIL 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 E O POTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O padre cristiano, que foi por muitos anos pavoco desta paródia de Senhora Santana, que foi praticamente quem educou Benigna para amar Jesus, escreveu no dia da morte de Benigna umas palavras aí ao lado do batistério, que diz hoje foi morta Benigna a heroína da castidade. Então, ele foi o primeiro que deu a esta Benigna o título de heroína da castidade. E que hoje nós estamos pedindo a Deus para valorizar sempre mais esta memória de Benigna e, sobretudo, viver o testemunho dela. Muito obrigado. Aqui morreu mártir, martirizada, às quatro horas da tarde do dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti. Aqui. Aqui. É aqui. Como é que está escrito aí? Heroína da castidade. As palavras do padre cristiano. E ele acrescenta essas palavras. Que sua santa alma converta a preguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da paróquia. que são os votos que faço a nossa santinha. Padre cristiano, 22 de outubro de 1941. O dia da morte foi em 1924. O dia da morte foi em 1924. Então, ele escreveu aqui, hein? 1924. Noventa e oito. Ah, é isso aí. 19. 19. 19. 19. 19. Bom, eu não entendo isso. O importante é que são as palavras dele. É de 1941. A ilustração do batistete foi em 1998. Tá certo. Os irmãos, o senhor assinou a presença aqui no... Mas acho que podia ser todos os bispos. Todos os bispos, não é? Já vamos deixar uma carga de bispo aqui, né? Assinou o nome, né? E de onde veio? De onde veio, é? Sim, senhor. Tá riscando? Mais ou menos, viu? Qual é a outra? Essa caneta aqui tá epifano, né? Aqui nós chamamos o Memorial de Benigna, que fica próximo ao local do Martírio. E também aqui próximo temos o distrito, hoje bairro de Unas, né? Benigna viveu, portanto, nesta redondeza. Aqui também realizamos as Romarias aqui a cada 24 de outubro. Começamos aqui e vamos à Igreja da Triste, tá? É concluída. A última Romaria tinha cerca de 20 mil pessoas, né? Toda a pedra é cariri, que é a pedra própria. E aí, Dom Fernando de Finis, daqui a gente vai para o local, já estão escurecendo. Vamos para o museu, né? Para o museu. Museu. O Clácido está esperando a gente. Olá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL